Música Esperando o início do breu Que vem lá no fundo do mar Quando o sol desapareceu A lua iria voltar Esperando o início do breu Que vem lá no fundo do mar Quando o sol desapareceu A lua iria voltar Esperando o início do breu Que vem lá no fundo do mar E berê vai fazer Uma roupa de sal Pra curtir o seu carnaval 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 Quando o sol desapareceu A lua iria voltar Esperando o início do breu Que vem lá no fundo do mar Quando o sol desapareceu A lua iria voltar Esperando o início do breu Que vem lá no fundo do mar Quando o sol desapareceu A lua iria voltar Esperando o início do breu Que vem lá no fundo do mar O sol desapareceu Lua iria voltar Ou o sol desapareceu A lua iria voltar A lua iria voltar E a palma varia E a palma varia E a palma varia Obrigada.